Meu nome é Poliana Manzi Fagundes, eu tenho 38 anos e durante quase 10 anos eu fui militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e no dia 8 de agosto de 2018 eu solicitei minha exoneração depois de ter ficado aproximadamente quase seis meses em tratamento psicológico e psiquiátrico em virtude das coisas que aconteceram comigo que eu vi acontecendo com outras pessoas, com outros militares no CBMTO. No CBMTO existe sim muito assédio sexual e assédio moral. Eu fui vítima de assédio moral e sexual. E vários outros militares não só mulheres como homens também são assediados moralmente no CBMTO. E é bom lembrar que o assédio sexual e moral ele sempre vem de cima para baixo. Ele nunca vem de baixo para cima. Então no meu caso eu fui muito assediada principalmente moralmente, mas em virtude de eu não ter me relacionado com alguns oficiais do CBMTO, eu amarguei um assédio moral durante vários anos na minha vida. E é bom lembrar que eu sei muito bem a diferença entre o assédio sexual e simplesmente uma cantada. Porque vários homens eles se aproximam de você tentando ter um relacionamento com você. Isso é normal em qualquer lugar. Não é à toa que hoje nós nós temos oficiais namorando, casados com militares, nós temos praças casados com militares também. Existe isso. Só que o assédio sexual é quando essa pessoa te coloca numa situação dentro do seu serviço, dentro de uma sala, fardado e te coloca numa situação humilhante, degradante, uma situação em que você é, pra mim, é ultrajado porque você não tem como escapar, você não tem como se defender. Então eu sei bem claro, porque vários outros oficiais, sim, tentaram alguma coisa comigo, algum relacionamento comigo, e ficou por isso mesmo. Só que alguns que não gostaram dessa situação, levou essa esfera para o profissionalismo, levou essa esfera para o trabalho também. E eu tive um caso de assédio sexual no bombeiro, que esse pra mim foi o mais gritante. Esse militar, ele me colocou numa sala, durante várias vezes, e conversava, e conversava, e conversava, e não falava nada do serviço, não falava nada com nada. E aí teve um dia que eu cansei. Aí teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, eu não tô entendendo onde é que eu sou pra chegar. O senhor tem alguma coisa pra falar sobre o serviço? Permissão pra me retirar, se o senhor não tiver? Primeiro, esse oficial, se não só com ele, como alguns, também tem um ego exacerbado. Você chegar pra ele e falar pra ele que você tá querendo sair daquela conversa, se ele não tem nada pra falar, a não ser do serviço, pra eles isso é o fim. E aí ele falou assim, quem você pensa que é, Mance? Eu falei, eu não tô entendendo o senhor. Ele, você não tá me entendendo mesmo? Você tá se fazendo de idiota? De boba? Eu falei, eu não tô entendendo o senhor. Aí eu me levantei e falei assim, permissão pra me retirar, se o senhor não tiver mais nada pra falar, mas se o senhor tiver pra falar alguma coisa do serviço, que eu não tô entendendo o senhor. Aí ele levantou. Levantou de uma forma bruta, nervoso com aquela situação, porque pra ele era uma afronta. Eu era, hierarquamente falando, eu era subordinada a ele. Aí ele grudou no meu braço, segurou no meu braço e falou assim, Você acha que você tem um rei na barriga? Você nunca sacou, não? Falei, sacou o quê? Ele, você nunca me deu moral. Tantas vezes eu tô aqui querendo falar contigo, você nunca me deu moral. Aí eu falei assim, permissão pra me retirar, o senhor tá me machucando. Se o senhor não me largar agora, eu vou gritar. Aí ele falou assim, eu vou pico a sua vida. Eu vou acabar com você aqui dentro. Eu falei, faz o que o senhor quiser. E aí eu saí. Eu já não era muito bem vista pelos oficiais da corporação, porque eu sempre tive uma maneira de trabalhar muito diferente da deles. Eu nunca gostei de punir, eu sempre gostei de conversar. Eu nunca transformei o meu dia de serviço num dia tumultuado, num dia abafado. Eu sempre gostei de levar o meu serviço de uma maneira tranquila. Se fosse pra eu chamar a atenção de um militar, eu chamava ele em um lugar resguardado e eu conversava com ele da maneira mais tranquila que eu poderia ter, eu conversava com esse militar. Eu conversava, eu sorria, eu falava bom dia, eu falava boa tarde, eu falava boa noite. Pra os meus subordinados bem, que é porque eu não gosto dessa palavra, mas eu não consegui nenhum sinônimo. E aí, juntou isso, juntou mais esse episódio, juntou mais alguns homens que também não tiveram uma investidura tão agressiva comigo, mas tentaram alguma coisa comigo e não conseguiram, foi o estupim pra eles se reunirem, disseminarem que eu não tenho perfil pra ser oficial, que eu não tinha perfil pra ser oficial, que eu não era boa pra trabalhar. E começaram, de uma certa forma, a me perseguir, a movimentar as coisas ali, que essas coisas, essas movimentações sempre eram contra a minha pessoa, contra o meu desenvolvimento no meu trabalho. Eu era vista por toda a corporação entre os oficiais, lógico, que eu não era boa pra trabalhar, que eu não tinha perfil pra trabalhar. Não é à toa que eu cheguei uma vez pra trabalhar numa sessão, e quando eu saí dessa sessão, eu fui elogiada pelo oficial responsável, e a frase dele foi a seguinte, eu estou surpreendido com o seu trabalho, você trabalha muito bem, porque quando você chegou aqui, me falaram que você não era boa pra trabalhar, que você não tinha perfil pra ser oficial. Só que o perfil pra ser oficial no CBTO, você tem que ser um oficial perseguidor, você tem que ser um oficial carrasco, você tem que ser um oficial que você tem que se achar melhor que todo mundo. E custe o que custar, sua opinião é a certa. Eles falam com as praças de uma maneira tão rude, que eu falava assim, como que eu vou aguentar ficar num lugar desse jeito? Eu não conseguia ser igual a eles, e eu também não poderia ser eu. Eu já não tinha mais a minha identidade. Eu fui adoecendo por dentro. Porque eu via cada injustiça, eu via cada coisa acontecendo naquela corporação, e eu tinha que ficar calada. Cada mulher que passou por situações delicadas ali, e não tinha como buscar ajuda, porque a palavra dela, quanto a palavra de um oficial, a palavra dela, quanto a palavra de um superior hierárquico, que as praças também tem algumas praças que deixam a desejar. Mas eu quero deixar bem claro, que o CBNTO é uma corporação doente. Os militares, principalmente as praças, estão adoecendo. Porque o tratamento para com eles é injusto. O tratamento para com eles é na base da ameaça. A ameaça de ser transferidos. A ameaça de terem suas avaliações reduzidas. Que isso prejudica eles durante toda a vida castrense. São as mulheres de alguns militares que são, como se diz, privilegiadas em relações a algumas coisas. E aí, onde que para isso? Eu estava no meio deles, mas eu não conseguia ser igual a eles. A minha escolha foi sair, porque eu estava incomodada. Porque se existe um ditado que eu escutei quando eu passei para o CFO de uma colega praça minha, foi Você vai mudar a sua personalidade. Porque se você não mudar a sua personalidade, você não consegue ficar lá. E eu achei aqui um absurdo. Eu mudar a minha essência? Eu mudar o que meu pai e minha mãe me ensinou? De que eu não sou melhor e nem pior do que ninguém? De que eu tenho que tratar da pessoa que limpa o chão ao rei da mesma forma? Isso eu não poderia aplicar lá. Então, a praça tem que puxar o saco. A praça tem que, sabe, ficar babando o ovo ali do superior. Para ver se a avaliação dele não é reduzida. O amigo do superior tem uma avaliação melhor do que realmente uma pessoa competente tem. Mas hoje eu falo para vocês que as praças do CBMTO são simplesmente muito massacradas. Respondem sindicâncias por motivos fúteis. Não prestou uma continência? Não fez isso? Não fez aquilo? Ah, você tem que punir. Eu fui chamada numa sala quando eu fui responsável por procurar uma sindicância porque eu não puni a praça. Eu fui ameaçada de responder uma sindicância se eu não punisse a pessoa.